O que é o Rio Grande do Sul? O que é o Rio Grande do Sul? O risco de temporais, pegando primeiramente a região de fronteira, campanha e oeste do estado e no decorrer do domingo se espalhando para as demais regiões. Então, risco de temporais em qualquer cidade do estado. E na segunda-feira o tempo começa a dar uma breve melhorada aí, mas se enganem, porque na segunda-feira abre um pouco tempo e esquenta, podendo chegar aos 35 graus na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui no litoral não esquenta tanto, mas nos vales esquenta bastante e esse calor com essa umidade aí vai ajudar na formação dos temporais que avançam novamente no fim da segunda-feira e madrugada de terça-feira na próxima semana. Então, muita atenção porque novamente os temporais devem retornar e pode ser forte em qualquer parte do Rio Grande do Sul. Desde da fronteira, campanha, oeste, passando pelo centro, até mesmo aqui na região metropolitana, litoral, serra, panalto médio e noroeste. Então, preste muita atenção porque vamos ter uma transição aí porque estamos na primavera. Então, é normal ter esses temporais aí. Em relação a acumulados de chuva, mesma coisa, bastante chuva aí. Por exemplo, o modelo ECMWF, o europeu, projeta acumulados de até 300 milímetros entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. O GFS, que é o modelo americano, projeta aí 200 milímetros aí em grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Acompanhe-nos aqui na rede social Tendência para mais informações do tempo. Até a próxima!